Hoje eu quero amanhecer Toda essa paixão aqui é sua Quando você vai embora eu não sou feliz Abra a porta pra tristeza e pra solidão Quando você volta linda me pedindo bis Abro bem depressa o peito do meu coração Quando estou sem você reclamo Meu prazer é você, te amo Quando estou sem você reclamo Meu prazer é você, te amo Quando estou com você sem não Tudo que pedi te dou na mão Você vem de outra dimensão É uma estrela que caiu no chão Gostaria que o tempo não passasse mais Para que nunca tivesse antes ou depois Se o avanço me ilumina, me enche de paz É como se o universo fosse feito pra nós dois Quando estou sem você reclamo Meu prazer é você, te amo Quando estou sem você reclamo Meu prazer é você, te amo Tchau 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 Tchau